E aí Você deve recuperar o desativador Tá aí, nas malas Cuidado na direita, na direita, no lixo Tá ali em cima Desativamento de bomba iniciado, protegendo os ativadores Desativamento de cobertura, recarregando Só no interno Aliados eliminaram as forças inimigas E aí 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 Refundo meus carregadores! Corredor gate, dale. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativadores. Corredor, corredor. Aliados eliminaram as forças inimigas. Corredor. Acabuei. Tá bom mano, você é muito bom. Se escondisseu! Trocação da bomba e desativia. Tá bom mano, é. Carregando! Você deve recuperar o desativado aí. Vou botar a clay Caralho Caralho Kaid Não tem como Vou botar Vou botar aqui Vou botar aqui Resta um agente das forças inimigas Caralho Cara, te autoquece Jogar Caralho Pico de cima Falei Caralho 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 Pegou os dois Pegou os dois Não da cara, pelo amor de deus É nossa velho Não sei que só Eu to olhando o seu maestro Tá aqui do ladinho, deixa eu la Não abre nele, só te mostrando O banheiro tem que cuidar Tá abrindo você Tá mirando você O moleque Ainda resta um agente inimigo vivo Tô atando banheiro Tô atando Tá no lese Lá por onde veio a Zofia Ainda resta um agente baeira Ainda resta um agente baeira Se tiver essa internet boa tava 20 Cadê a L Que juíza Que juíza Que juíza Que juíza Vou dar uma ligadinha pra eles Vou dar uma ligadinha pra eles Revolta os carregadores Airjab no local Inc diligent Drona Aém Drona Drona Vou dronar, vou dronar, pera ai Oh, bomb B, bomb B B, B tá vazio Os caras tão marcando a ligação Tá marcando a ligação Nossa, tá ai na... Tem uns barris lá no bomb debaixo Descricionado Tem que quiser plantar Tô Plata, planta Mano, um rai Ele vai ter essa cara Ele vai ter essa cara Vou cobrei Revolta o carregador Não sei de dizer Não sei de dizer Não sei de dizer Carrega 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 É, rapaz Oh, Valkyrie tá subindo escada redonda Frost, Maestro, Smoke não guarda Escada redonda É, escada de ouro Prata lá Ah não, ela já tá embaixo, mano Ela tá corredora aqui Ela já tá no corredor Os outros, os outros estão no outro bombe Oh, Buck Escada acima, ai, ai Buck Pegou, pegou Pegou, pegou No outro bombe No bombe A Os dois estão no bombe A Confio na cama Eu pode ter passado Mas quando eu dronei os dois Tenho quase certeza Eu acho que a Frost saiu do bombe Cuidado, ela é aberta Vai, 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 vai Tô marcando a parada à direita Tá Calma, 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 calma Calma, gente, calma O desativador está ativo Protejam-no a todo custo Alguém ficará aberto Boa, boa, boa Pegaram a câmera da volta E aí, apostas Cover, sua esquerda full, cover Tem um Dois, cover Um está no... Dois lados Deu de esquerda Deu de K Puxando na janela Deu de K na janela Janela, porta, porta Porta, porta Ah, tem outro em cima Corroso, mais um, mais um Que mal Que mal Esse cara entrega muito, velho Boa O desativador foi recuperado O principal é um espalhinho Tá Uma E aí Foi Que mal Pronta Faz rápido Vocês acharam uma bomba Vou dronar, ó tem uma frost no piso da porta, ó atrás do armário, castor, travador, frost Também entrou, recolou dois, a frost voltou, a frost voltou, tá na porta, tá distraído do meu drone, tá distraído do meu drone Tá lá no cantinho, abriu Tem pixel de baixo pra cima Ju no palco, sua calma, ju no palco Merda, tem pixel ali, mano, cê viu? Porco, dois só da hora Que cara tá marcando pixel? Acho que deu pra fazer uma escada que cê tá aí, ó Vou termitar então Termitar aqui no cantinho No cantinho Tá olhando Hora de ver uma nova entrada Espera a sua cobertura Tá, cobre aí, que eu tô olhando o termite aqui Vou dronar Ó, vigilo tá no corredor aí, ó Sai direito Tá no corredor, vigilo Tá do meu lado Tá do meu lado Perda, 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 perda Mata, vem aqui, mata Sobre em mente Tá aqui na minha frente, a frost Aqui, ó Volta Ali, adoro Dar umas fotos Dar essa foda Dormir a frost Vem o vídeo das coxinhas Acho que eu tenho que fazer, tá ligado? É, co... Tchau Tchau Tchau